Salve, salve, galera! Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o Marcel, instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui em Goituba hoje, num domingão. Tá lindo o dia! Estamos na queda livre! Os malucos, em vez de assistir Faustão, vieram tudo aqui se jogar do avião. E agora eu vou pôr um salto duplo com o Ian. E aí, tudo jóia? Conta pra gente aí, cara. Primeiro salto? Primeira vez aqui em Goituba? Já tinha vindo, mas não saltou. E agora vamos se jogar. E de onde surgiu essa ideia maluca de se jogar do avião, cara? Meu pai saltou e eu decidi saltar também. Ah, é? Seu pai saltou da outra vez e agora chegou a sua vez? Tá nervoso? Não? E quem que veio aí acompanhar? Cadê o pai? Cadê o pai? E aí, curtiu a parada? Demais. É? Ele vai gostar então? Vai gostar, mas ele vai amar lá. Ah, vai nada, né Ian? E quem mais que veio junto aí? Cadê? A mãe aqui, tudo bem? Você não vai saltar não? Não vou. Ah, quem mais? Tudo bem. A mãe tira vocês. Aqui, cúmplices. Toutes crises! Olá, tudo bem? Ficou? Cúmplices só... Aqui, mais gente... Balançando à noite, tchau. Vamos ficar louco, duro maluco. Vamos se divertir? Seja bem-vindo, então, à Queda Livre? Nós vamos fazer um treinamento bem rápido. Bora pro avião se jogar 200kmph. Valeu, moleque! Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É isso aí, obrigado então pela visita Agora nós vamos ter que preparar nosso pouso E daqui um pouquinho a gente tá lá embaixo Valeu? Valeu! Valeu! E aí? Valeu? Curtiu essa parada? E recomenda? Recomendo! Parabéns mais uma vez E ó, bem vindo ao mundo do paraquedismo Galera, esse aqui ó, é o maluco do Ian Vem saltar em boituba com a queda livre! Vem pra cá! Galera, Lista! Falar! Belige Conce smoked Brasil E aí